Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Este é um vídeo curto e eu quero mostrar uma filmagem em Pimelapse da Via Láctea. Depois vocês pausem este vídeo e leiam este texto aqui e vejam o vídeo que eu vou mostrar agora que é bem curto também. Testem o seu senso crítico. É isso aí, até mais pessoal!